Tem ex que até parece ex E o ponto final vira interrogação E quando a gente pisca já tá no colchão E o pior é que eu posso evitar Mas não faço questão A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até se ligar de madrugada Com a voz embriagada e já sabe né A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até a bebida aí pra dentro Aí sem querer querendo a gente sempre quer A gente é ex, mas não é Parceiro sempre tem alguma coisa pra atrapalhar isso Pois é, ela dificulta, né? Dificulta tudo fazer o que a senha gostou Cê tá dificultando pro meu coração Sempre põe um talvez no meio desse não E o ponto final vira interrogação E quando a gente pisca já tá no colchão E o pior é que eu posso evitar Mas não faço questão A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até se ligar de madrugada Com a voz embriagada e já sabe né A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até a bebida aí pra dentro Aí sem querer querendo a gente sempre quer A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até se ligar de madrugada Com a voz embriagada e já sabe né A gente é ex, mas não é Nosso fim é pra sempre Até a bebida aí pra dentro Aí sem querer querendo a gente sempre quer A gente é ex, mas não é Não é, mas não é A gente é ex, mas não é